Avisa que o porta tá de volta, carai, é o mais fala Elas são loucas, safadas, gostam só de levar vara Pra os bandido louco, da tropa da NASA Os que busquem maceta forte, quem fode sua buceta Chamando de safado, ainda arrastando ela pra treta Eu tinha na treta, na treta Cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me tacu-tacu-ta Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me tacu-tacu-ta Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me tacu-tacu-ta Toma, toma, toma safadinha Tô quinto pra socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Tô quinto pra socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Tô muito bom socar nessa porceta apertadinha DJ Juan, seu cachorro Elas são loucas, safadas, gostam só de levar vara Pra os bandido louco, da tropa da NASA Os que busquem maceta forte, que fode sua porceta Chamando de safado, ainda arrastando ela pra treta Deu de uma treta, arrasta a treta Cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu-tacu-tacu Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu-tacu-tacu Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu-tacu-tacu Toma, toma, toma safadinha Tô muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma safadinha Tô muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Tô muito bom socar nessa buceta apertadinha DJ Juan, seu cachorro